foi é aprovado a toque de caixa que aprovado a toque de caixa aquela coisa aprovada rapidinha sem muita discussão com a sociedade do PL só o que diz PL 79 2016 pega os bens de todas as operadoras e dão de presente na mão deles é por isso que a Oi consertou a porta do armário agora porque consertou a porta do armário a Oi não consertou a Oi vai consertar agora a porta vai consertar porque agora o bem é dela né é não agora não é bem assim que ficou PL 79 2016 ele ficou que as empresas podem as empresas podem ter esses bens reversíveis mas eles vão ter que agora avaliar o que que é bem reversível ou não mas eu só acho que o seguinte não contemplou pequeno provedor é tipo assim não favoreceu não é que favoreceu sabe quando você faz uma lei e você ignora a pessoa de cadeira de rota dentro da dentro da tua casa entendi excluiu né é imagina que eu tô vivendo aqui com dois cadeirantes ou não houve inclusão eu tô vivendo aqui nessa casa com 17 mil cadeirantes e aí não vamos fazer uma lei aqui para gente esquece esses caras como você acha que essa lei contemplaria os pequenos provedores olha eu acho que primeiro tem que abrir essa discussão para a sociedade o que que é abrir a discussão para a sociedade ter audiência pública chamar as sociedades de classe deixar os pequenos provedores de fato terem voz no PL 79 2016 não teve voz